Olá meus amores, tudo bom com vocês? Neste vídeo nós vamos saber como copiar a cor do cabelo da modelo e ex-fazenda Raíssa Barbosa E só para não perder o costume, já peço seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E vamos maratonar a nossa playlist Cabelo das Famosas que eu vou deixar aqui no final deste vídeo para vocês que lá você vai encontrar com certeza como fazer o cabelo da sua famosa preferida Eu vou deixar aqui no card um vídeo de passo a passo de como cobrir qualquer cabelo branco, qualquer tipo mesmo se você tem um cabelo grosso ou um cabelo com progressiva que são mais difíceis de cobrir os cabelos brancos Eu vou deixar esse segredo de salão aqui no card para vocês que com certeza vocês vão amar essa técnica que eu uso aqui no salão E a cor escolhida pela modelo ou pela própria marca, a gente nunca sabe foi o 7.7, que é o marrom dourado dessa coloração, da Duticolor E ficou muito bonita essa cor, né, pelo tom de pele dela também, da Raíssa Barbosa E com certeza vai fazer muito sucesso aí nas redes sociais, né, que já tá fazendo Gente, para quem não tem coloração no cabelo, né, para estar com o cabelo natural você pode ir direto para essa coloração do 7.7 Se o cabelo é um cabelo natural, a cor dele, que é um castanho escuro ou um castanho médio você pode usar ao X de 40 volumes, tá, para poder chegar nesse tom de 7.7 E para quem tem um cabelo já natural, que não tem coloração escura castanho claro ou um louro escuro, você vai usar ao X de 30 volumes Isso é muito importante para poder realmente chegar nesse tom aí do marrom dourado, né, da Raíssa Barbosa Agora, para quem não tem, né, numa outra situação para quem está com o cabelo com uma coloração escura ou um cabelo vermelho ou também, né, um cabelo que tem uma coloração ruiva no cabelo, né Então, ele tem que ser feito uma decapagem que na verdade é uma descoloração Eu sempre falo aqui, né, é uma descoloração para tirar essa coloração que a gente está falando aqui essas colorações do preto, vermelho ou um ruivo Então, você pode, após essa decapagem Essa descoloração, ela tem que chegar no fundo de clareamento 7, né Para você poder tonalizar com essa cor, né Do 7.7, desse marrom dourado, né Com o X de 10 volumes, tá O fundo de clareamento, isso é muito importante falar aqui Depois dessa descoloração, tem que ficar um laranja, assim, um pouco mais aberto, né Aquela cor acobriada E você, em seguida, você tonaliza com 7.7, com o X de 10 volumes Vai ser 6 volumes também, ou 9 volumes Então, vamos para uma próxima situação Se você tem cabelos brancos, né Os famosos grisalhos no cabelo Você vai combinar 7.7, que é essa coloração Com mais o 7.0, 50% de cada E você vai cobrir seus cabelos brancos E vai deixar este marrom dourado no cabelo Usando essa do X que eu falei aqui O cabelo que é um cabelo que é um cabelo Você tem uma loira, aí quer se transformar, né Quer escurecer esse cabelo aí E colocar um marrom dourado no seu cabelo Você tá num cabelo colorido Já, já tá num tom mais claro Assim, de 8, 9, né Sendo ele coloração Ou descoloração Tem uma tinta no cabelo também Você pode ir direto pra essa coloração Que o cabelo já tá claro, não tem E você vai escurecer, é mais fácil Você usa o X de 20 volumes Com esse 7.7 Meus amores, me sigam no Instagram Alessandra vai lá e que lá eu também dou Muitas dicas de cabelo Eu tô sempre por lá Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau